Olá, um excelente sábado pra você. Obrigado demais por essa companhia boa. A gente tá por aqui chegando com o nosso AgroRecord, sempre trazendo pra você as principais notícias, não é verdade? Do agronegócio, novidades importantes tanto para a agricultura como também para a pecuária, que a gente reservou muitos assuntos pra hoje. Confira só os destaques. A nova tecnologia transforma água de piscicultura em adubo. E vamos falar também sobre os ovinos. O mercado interno já não atende a demanda. E o Brasil exporta 4,2 milhões de sacas de café só no mês de abril. E a gente começa aqui o nosso Agro falando em crescimento. Crescimento na produção. A piscicultura é uma importante atividade pra todo o setor do agronegócio nacional, não é verdade? E conta com manejos cada vez mais avançados, você vai ver com a gente. A aquaponia, por exemplo, é uma delas e a gente mostra agora. A Kishou desse ano trouxe para perto dos expositores os avanços científicos em diferentes regiões do país. O Instituto de Pesca, por exemplo, desenvolveu uma pesquisa que envolveu pilares da agricultura, pecuária, aquicultura, hidroponia. Nesse sistema de tanques com peixe e filtros, a hidroponia se transforma no que é chamado de aquaponia. A água serve de bioestimulador à produção, ou seja, reduzindo custos ao produtor e promovendo a sustentabilidade. O conceito é na economia circular. Então, a água do peixe, que ela teria um potencial poluidor, ela se torna um bioinsumo, um biofertilizante pra ser usado a custo zero pra irrigação de pastagens e de agricultura. Na maquete montada pra explicar o projeto, primeiramente a gente tem o tanque com os peixes. Os resíduos desses animais são levados pra este segundo tanque, que recebe o nome de decantador. O que é sólido fica no fundo do tanque e a água passa para o terceiro tanque, o biofiltro. E é aqui que essa mágica toda acontece. Essas pecinhas redondinhas, nelas estão as bactérias responsáveis pra fazer a transformação da amônia em nitrito e nitrato. Elementos que auxiliam no desenvolvimento das hortaliças ou pastagens. Esse é um sistema bonito de se ver e o interessante dele é que é um sistema de recirculação, que nós chamamos. Então, o produtor não precisa ter água, uma nascente na propriedade, pra produzir esse tipo de sistema. Então, todo mundo que visita tem o interesse de levar pra casa em qualquer escala, seja numa escala de fundo de quintal até uma escala comercial de grande porte. Unir a produção dos peixes a outras culturas na propriedade pode ser bom para os negócios. O Brasil produziu mais de 887 toneladas de peixes de cultivo em 2023, com crescimento de 3,1% sobre o resultado do ano anterior. Aponta levantamento exclusivo da Associação Brasileira da Psicultura, entidade que reúne, fomenta, defende e valoriza a cadeia produtiva. A Aquishow apresenta aos piscicultores opções de linhas de crédito e acesso às principais novidades do mercado. O piscicultor, o produtor de organismos aquáticos, ele não cria o peixe, ele não cria o organismo aquático. O foco dele é na qualidade da água, porque tudo que ele tem está dentro da água. E aí, a Aquishow faz esse encontro entre as necessidades da pesquisa e a do produtor. E aí, a gente faz aqui essa grande inovação da aquicultura, vem gente do mundo inteiro para cá. O ano passado, nós tivemos 16 países, esse ano a gente já está com mais de 20. Sucesso de público, graças a Deus, e de um público muito selecionado, altamente qualificado, porque é do setor ou gente que está querendo entrar. Então, vem atrás dessas tecnologias que a pesquisa inova e traz. A gente sai da piscicultura para falar agora da criação de ovinos, que segue em alto em todo o estado de São Paulo. Os grandes rebanhos ainda estão na Bahia, a gente sabe disso, mas a capital paulista segue dando um show, veja só. Esses animais são da raça Dorper. Uma das características principais é a aparência. Uma parte do pescoço e a cabeça são pretos, o resto do corpo, tudo branco. Muito mais do que a beleza, outras características atraem os produtores de ovinos. O Dorper hoje é uma raça que vem alavancando no Brasil, é uma raça que vem lá da África do Sul. E a principal característica dele é a produção de carne. É um animal que produz muita carne, é muito dócil e também é um bom produtor de leite. E também dá bastante cordeiros precoces. Então, para o mercado hoje que precisa de carne, é uma raça que a gente está apostando muito. E vários criadores estão criando. A criação de ovinos está em franca evolução. Na 44ª edição da Facilpa, em Lençóis Paulista, nossa equipe acompanhou uma inspeção. Cada animal é minuciosamente analisado. A Associação Brasileira de Caprinos e Ovinos tem regras rígidas. Antes dos julgamentos, critérios técnicos precisam ser respeitados. Nessa avaliação, a gente verifica toda a questão, toda a parte documental dos animais. Os animais são registrados, são puros de origem. Então, a gente verifica no animal as tatuagens que o identificam. A gente verifica a identificação, a tatuagem que é do criador, a própria dele. E o cinete de confirmação, que é o símbolo da associação. O estado de São Paulo é o maior consumidor de carne de ovinos do país, mas não é o maior produtor. Isso porque os maiores rebanhos ainda estão no estado da Bahia. Mas há algo interessante nesse mercado. Tanto criadores quanto produtores, eles entendem que existe uma imensa área a ser explorada. Isso porque o consumo, a produção interna, não está dando conta mais de toda a demanda. Hoje em dia, está consumindo mais, que não é costume o brasileiro consumir carne de ovinos. O que a gente produz hoje no Brasil não é o suficiente. Então, a gente exporta muito do Uruguai. Então, a tendência agora é a turma criar mais para poder vender aqui também. Porque a demanda interna já está pedindo mais. Já está pedindo mais, não dá condições de ter. À medida que o segmento foi crescendo, também aumentou a necessidade de aprimorar geneticamente as raças. Hoje, a precocidade de um plantel melhorou muito em relação aos últimos anos. Esse cenário, em pleno crescimento, está altamente profissionalizado. Até quem lida com os bichos teve que se capacitar. Está aí a explicação para tantos cuidados. Essa avaliação aqui, ela, na verdade, passa todos os animais que têm condições de ser avaliados e ir lá na pista de julgamento. Então, o outro jurado, que é o de classificação, ordena esses animais de primeiro ao último, os campeonatos, etc. A gente aproveita agora para conferir como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale, em média, R$ 216,50. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,63. E olha só a novidade, um produtor do núcleo rural Jardim Área Rural do Paranoá, inventou máquinas para ajudar na produção de legumes e verduras, depois que ele teve ali uma certa dificuldade para contratar mão de obra, que é geralmente um grande problema. E não é que a invenção dele deu muito certo? Um trator e uma carreta acoplada. Foi juntando o que tinha na propriedade rural com a necessidade de otimizar a produção que Lucas desenvolveu esse pulverizador. A gente vai pegando uma peça de uma coisa que não utiliza mais na construção civil, você pega e faz uma esteira, você pega uma peça que está com o valor aquisivo mais barato, não tem utilidade, a gente usa o motor de outra máquina e vai montando, vai dando certo. A ideia deu tão certo que ele começou a desenvolver a invenção para outros produtores da zona rural do Paranoá. Esse pulverizador, por exemplo, eu já vendi bastante pulverizador para agricultor familiar, porque eles também têm a mesma necessidade, eles pulverizavam manualmente, aí chegou uma hora que eles não conseguiram mais por causa da demanda, aí me procuro, eu fabrico para eles e eles melhoram a vida deles. Aos 33 anos, o produtor rural conta que cresceu no campo e estudou até o ensino médio. E veja só, esta não é a única invenção de Lucas. Essa máquina daqui é a lavadora de legumes e de verduras. Ela é capaz de deixar produtos, como essas cenouras aqui, prontas para serem comercializadas, ou seja, elas são lavadas, elas passam por um processo de secagem, vão para essas caixas e depois chegam até os caminhões para que sejam, de fato, vendidas. Para que essa máquina pudesse funcionar da forma como ela funciona hoje, Lucas desenvolveu a ideia por seis anos, tentativas e mais tentativas até que ela, de fato, fosse colocada em prática. Quando ela começou a funcionar, o Lucas trabalhava apenas com batata doce, para que a gente possa entender o tanto que essa invenção ajudou na produtividade. Na época, ele, de forma manual, conseguia colocar 100 caixas, como essa daqui, à venda, por dia. Depois que a máquina começou a funcionar, essa produtividade passou de 100 caixas por dia para 1.500 caixas. O meu intuito mesmo é tirar a carga do produtor rural, proporcionar invenções para facilitar a vida deles, porque o trabalho na roça é um pouco árduo, um trabalho pesado. Então, toda ideia que você tiver que pode proporcionar um melhor trabalho, nós estamos aí para ajudar. Os legumes chegam sujos, passam por uma espécie de lava-jato. Depois caem numa esteira, onde passam por uma seleção natural. Os alimentos, já limpos, vão para os caixotes. E, por último, são empilhados em caminhões para serem levados a mercados e feiras. Juntando todas as invenções e levando em conta os produtos que passam por elas, Lucas estima que aumentou em 30% a produção de tudo e diminuiu em 20% os custos. E vamos conferir, então, como ficou na semana a cotação do leite e de outros produtos agrícolas. Veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,45. A saca de 60 kg de café arábica sai por R$ 1.335,41. A saca de 50 kg de arroz em casca sai por R$ 118,32. A saca de 60 kg de milho está cotada em R$ 58,55. A saca de 60 kg de soja está cotada em R$ 136,97. O nosso agro faz uma pausa rápida, é rápida mesmo. Vai lá, toma um cafezinho. Já tomou? Toma uma água. Então, na volta, outros assuntos aqui para você. E quem nunca sai de mora é aquele cafezinho quente, gostoso, né? O cafezinho nosso de cada dia, como a gente costuma falar. Quem trabalha com o produto está feliz da vida. Isso porque o consumo no Brasil cresceu em 2023, cresceu barbaridade. E a tendência é de alta também para este ano. Veja só. Adriano adora café. Para ele, o dia só começa depois de uma boa xícara. Eu tomo aproximadamente 4, 5 xícaras por dia. A rotina do escritório de advocacia exige muita concentração. O café é o aliado do dia a dia. O estimulante me deixa mais concentrado. Eu acho que faz parte da alegria do dia, né? O café é o queridinho do brasileiro. Coado, expresso, na prensa, gelado na taça ou quentinho, tradicional. Opções não faltam. Agora é muito importante falar as bebidas que são feitas com café e com o próprio leite, né? O cappuccino italiano é um tradicional, o mundo todo. O barista foi contratado por esta padaria há 4 anos para atender a demanda dos clientes. Café expresso sai muito, mas os cafés filtrados são os campeões. Ele preparou para a gente um café expresso feito com grãos especiais. Ele é um café com uma crema, né? Pode ver que tem uma crema em cima dele. É um café que tem uma coloração amendoada. Isso faz com que a extração for uma boa extração. Do cafezinho simples ao mais sofisticado. Aqui a bebida é a matéria-prima para diferentes drinks. Aqui a gente tem o café gelado, que ele é muito bem, né? Sai para esse verão, esse calor que a gente está passando por ele. Um café quente, para quem adora um café quentinho, com chocolate, expresso, leite vaporizado. E a nossa tradicional prensa francesa, que é um café mais encorpado. Um café que, para os amantes, ele sai muito bem. O brasileiro consumiu em 2023 quase 22 milhões de sacas de café. O número grandioso representa um aumento de 1,64% em relação ao ano anterior. O país é o segundo maior consumidor de café do mundo, com uma diferença de 5,2 milhões de sacas em relação aos Estados Unidos, que ocupam o primeiro lugar. O café é realmente uma paixão nacional. O café tem que estar presente. É difícil sair de casa sem tomar um café bem gostoso. E vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 18 e 32 graus. Em Arassatuba, a mínima é de 17 e a máxima é de 32 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. E ainda falando em café, vamos ver que os números das exportações no Brasil, vamos seguir acompanhando, né? De acordo com o último boletim divulgado pelo C-Café, o Conselho dos Exportadores de Café no Brasil, o volume do mês de abril bateu um novo recorde, com alta de 53%. O Brasil exportou mais de 4 milhões e 220 mil sacas de 60 quilos de café em abril deste ano, superando o desempenho de abril de 2021. O volume foi recorde para a temporada. Os embarques também renderam a maior receita cambial da história para qualquer mês, com mais de 935 milhões de dólares. Esses números fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil e representam aumento de 53,3% em volume e 52,6% em valor, na comparação com o mesmo intervalo de 2023. Nós tivemos mais um mês recorde da nossa série histórica. Já havíamos anunciado em março de 2024 números recordes e agora em abril também números recordes. Desde outubro de 2023, nós estamos exportando acima de 4 milhões de sacas, com exceção do mês de fevereiro, que é o mês mais curto. Isso demonstra a capacidade, a eficiência e esse trabalho impecável do comércio exportador de cafés do Brasil, representado pelos associados do C-Café. E mesmo com os desafios logísticos, as restrições logísticas, atrasos, pátios cheios, conseguimos exportar números tão expressivos. Obviamente, também nós temos que agradecer esse bom desempenho da colheita no ano de 2023, após dois anos de safras baixas. Entretanto, uma safra tão importante com desempenho na exportação histórico. As exportações brasileiras de café também bateram recorde no primeiro quadrimestre deste ano, com mais de 16 milhões e 240 mil sacas, 45,6% acima do registrado nos quatro primeiros meses de 2023. Segundo o C-Café, no acumulado dos dez meses do ano safra 2023-2024, as remessas cafeiras do país ao exterior também representaram volumes significativos. Quando analisamos o ano safra, que começou em julho de 2023 e, por enquanto, ele é parcial, até abril de 2024, nós exportamos 39,26 milhões de sacas, crescendo 28,5%. E os recordes para um ano safra parcial estão nas receitas cambiais, tanto em dólar quanto em real. Exportamos 7,94 bilhões de dólares, crescendo 13%. Para os embarques, o recorde absoluto ficou nos cafés verdes, canéforas, conilô e robusta, 6,53 milhões de sacas, crescendo 490%. Outro parâmetro importante para analisar exportações é o ano civil parcial de janeiro a abril de 2024. Nós tivemos desempenho recorde nas vendas externas, 16,24 milhões de sacas, crescendo 45,6%. E nós tivemos também recorde nas receitas cambiais, tanto em dólar quanto em real. De janeiro ao fim de abril, o café arábica permanece como o mais exportado. Foram 12,469 milhões de sacas, o que corresponde a 76,77% do total dos cafés produzidos no país e representa alta de 31,3% na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Já o canéfora, que engloba os cafés robustas e o conilô, teve 2,559 milhões de sacas embarcadas no período, sendo o destaque entre os tipos do produto. Esse desempenho para os canéforas é reflexo do cenário internacional, com menor disponibilidade do café robusta em Indonésio e vetinamita, por conta de problemas climáticos nos países. Para os cafés V desembarcados, o destaque, o valor recordificou para os canéforas, 2,56 milhões de sacas, crescendo 548%, com desempenhos expressivos também nos cafés arábicas. Na sequência, vem o segmento do café solúvel, com pouco mais de 1,2 milhão de sacas, e a seção do produto torrado e torrado e moído, com 11.136 sacas. Entre os principais compradores dos cafés brasileiros, os Estados Unidos seguem na liderança. Só entre janeiro e abril deste ano, o país comprou cerca de 2,6 milhões de sacas. Mas o destaque tem sido a Alemanha, que ficou em segundo lugar, comprando neste mesmo período cerca de 2,350 milhões de sacas, um aumento de 64,4% em relação aos primeiros quatro meses de 2023. Quando analisamos países, blocos econômicos, continentes, todos os números foram expressivos. A Europa representou por 53,8% dos nossos embarques. A União Europeia, justamente, que está discutindo novas regras ao fluxo do comércio, representou 48,1%. A América do Norte, após a Europa, a América do Norte ficou em segunda posição, com 20,7%. Tivemos a Ásia e a América do Sul na sequência. Todos os blocos econômicos mostraram grandes desempenhos. Olhando os países do top 10 dos compradores de cafés do Brasil, todos também mostraram crescimento nesse processo. Estados Unidos cresceu 29,4%, Alemanha em segunda posição, 64%. Temos Bélgica na terceira posição, crescendo 199,5%. Nós temos Itália com 42% e Japão na quinta posição, com 26%. E na sequência, todos também com desempenho muito expressivo. Reino Unido, com 108% de crescimento, Países Baixos, 52%, Turquia, 30%, Espanha, na nona posição, 59,5% e China, completando a décima posição, com 76% de crescimento, representando 376 mil sacas compradas nesse período. Os cafés que possuem qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis respondem por 18,8% das exportações totais brasileiras do produto no primeiro quadrimestre de 2024, com um embarque de mais de 3 milhões de sacas ao exterior. Esse volume representa aumento de 49,6% em relação ao registrado nos quatro primeiros meses de 2023. No ranking dos principais destinos dos cafés diferenciados, entre janeiro e abril deste ano, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar, com a compra de 769 mil 494 sacas. Fechando o top 5, aparecem Alemanha, com 550 mil 620 sacas, Bélgica, com 322 mil 406 sacas, Holanda, com 225 mil 153 sacas e Reino Unido, com 129 mil 186 sacas. Todos os números mostram o compromisso, o desempenho, o respeito e a eficiência do setor exportador, que estamos buscando a ampliação da liderança absoluta do Brasil no comércio internacional. Isso é prosperidade para o Brasil, é índice de desenvolvimento humano para as regiões produtoras, é renda sustentável ao cafeicultor brasileiro. O nosso Agro Record especial desse sabadão fica por aqui, mas ainda tem muito o sábado pela frente. Se de repente você perdeu algum momento, alguma reportagem, estava almoçando, colocando aquele pratinho bom, só entrar no nosso site, tá bom? Tá tudo lá. record.tvriopreto.com.br E se você ainda quiser saber mais sobre a nossa programação, só ir mexendo lá, tudo muito intuitivo, você vai encontrar de tudo, tá bom? Quer mandar reportagens para o nosso Agro, sugestões? Então manda, manda, que a gente gosta demais. Olha o nosso ZAB aparecendo aí. Anota, tira uma foto. 17-99-618-88-29. Mais uma vez, obrigado por essa companhia boa. Você continua com a nossa programação, muito bem acompanhado com ela. Mara Guiotto, um ótimo sábado para você. Vem chegando aí o Record Entrevista. Fica com Deus!